Corinthians avança negociações e pode estar anunciando o zagueiro Jemerson já nos próximos dias Um representante do jogador disse ao Globo Esporte Estamos no caminho certo, Jemerson está muito motivado, ele está com muita fome de jogo O site do Globo Esporte que liberou essa declaração indicando que o jogador está cada vez mais perto de fechar um contrato Lembrando que o Corinthians foi ao mercado buscar um novo zagueiro depois da lesão do Danilo Aviar Que vai tirar dos campos por cerca de 8 meses Então o Timão começou a correr atrás de persas para entrar na zaga do time junto com o Bruno Mendes e o quadro para titular Marlon e Gil Quem sabe o Jemerson se entrar em uma boa forma física não consegue beliscar uma vaga de titular no lugar do Marlon Bem provavelmente já que o Gil é um dos jogadores certos do Corinthians ao que tudo indica Então é uma grande possibilidade Então galera se inscreve no canal e deixe seu like Isso é muito importante, isso ajuda demais no conhecimento do canal e levar informações de qualidade para todo mundo que gosta do Timão Tem o link do Telegram e do WhatsApp ali, é só clicar e ser feliz Valeu galera, até a próxima e não se esqueçam Vai Corinthians Tchau, tchau